Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Paula Dias do Cilar, gente, porque surgiu uma nova polêmica. Pois é, gente, a filha a abandonou, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, gente? Com certeza está morando com o pai. Mas a Paula Dias veio no blog de hoje, gente, dizer que a filha já não está morando mais com ela. Ela foi para um workshop, né, gente? Mas, segundo ela, as coisas, a relação entre as duas já não estava muito bom. Mas que como já estava marcada essa viagem, ela não deixou de ir, né? Porque tem a ver aí com o trabalho que ela faz em casa, né, de extensão de cílios, né? Foi um workshop. E quando ela voltou, né, aí ela viu a situação como realmente está complicada, né? Mas o que me deixou, assim, pensativa, gente, foi ela dizer que agora está sem ajuda. Porque a Carol era o braço direito dela dentro de casa. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que ela está sentindo falta da filha só porque a filha ajudava ela dentro de casa com as crianças, gente? Porque é filha, né? Independente de ajudar ou não, eu sei que ela tem 15 anos, tem sim, né, gente? Obrigações já como uma adolescente, né? Já sabe fazer certas coisas dentro de casa, não custa ajudar. Mas eu fiquei pensando, gente, será que ela está sentindo falta da companhia da filha? Ou só apenas por causa, né, da ajuda do dia a dia? Não sei, gente. Não vou falar que sim, nem que não. Apenas é um questionamento, né? E aí ela falou que não vai entrar em detalhes. Já achei incoerência da parte dela, né? Porque já que ela abriu para os inscritos que a filha já não estava morando mais com ela, falaria de uma vez, né, gente, o motivo. Para depois não ter especulações e ela dizer que os resenistas, né, põem fogo nas situações. Afinal de contas, a gente não põe fogo. A gente simplesmente comenta o que é visto nos vídeos, né? E agora essa situação que está ocorrendo com ela. Ela falou que a Carol tem um gênio forte, sempre foi complicado, né? Inclusive, quando ela foi para o Mato Grosso do Sul com os filhos depois da separação, teve que vir embora de novo para a casa dela por causa, né, da situação entre ela e a Carol, né? Mas, pelo jeito, gente, a situação, né, a relação entre as duas não melhorou em nada, né? Portanto, a gente, era poucas vezes que a Carol estava aparecendo nos vídeos, né? Com certo deboche também, né, gente? Mas eu creio que seja da adolescência, gente, né? Eu tenho filhos e sei como é que é. Mas tá aí, gente. A Carol abandonou a mãe, gente. Não sabemos o que houve dentro daquela casa, né? Provavelmente está morando com a avó ou com o pai. Ela também não deixou isso especificado, né? E falou que muitas pessoas torcem que, né, para que ela não se dê bem na vida, para que as coisas na casa dela não fiquem bem. Bom, da minha parte, creio que da parte de muitos canais, né, de resenha, a gente somente comenta. Não desejamos o mal a ninguém. Simplesmente, né, a gente vem e comenta o que é visto nos vídeos. Mas põe aqui embaixo que vocês deixaram dessa notícia, deixa o like e já compartilha. Tchau!